Seu verso é sem qualidade, faz pena o que você sonha Vive passando vergonha por não ter capacidade Vou falar mais a verdade, sua sorte é seu irmão Que tem destendido a mão, agradece esse presente Você não é competente pra viver na profissão A profissão é pra quem tem talento e lealdade A profissão na verdade não é para um zé ninguém Você diz que canta bem e que nasceu com vocação Mas falta inspiração e compromisso com a pente Você não é competente pra viver na profissão É fraco seu conteúdo, só sabe cantar sertão Mas não falei de sanção, nem no escravo é cascudo É pouquíssimo seu estudo, talento e inspiração Nem se virando no cão vai cantar na minha frente Você não é competente pra viver na profissão Sua cantoria é fraca, no seu estilo é barroco Não tem tanto maior sufoco, onde vai não se destaca A produção é opaca, não causa admiração Nem adianta dizer não, porque eu sinto um pouco certo Você não é competente pra viver na profissão Papai me ensinou cantar e eu lhe ajudei com prazer Não vejo é você crescer pra poder me orgulhar É tão ruim de bem amar, sextilha, morte e canção Se engancha no corão e quanto mais morroja o quente Você não é competente pra viver na profissão Quando o trato está marcado, quer ter mais não Quando se promove, faz deixar de quebrar o ovo e do outro Chega atrasado Além de desinformado, vive na exploração Esse tipo de cristão, não tem cristão que aguente Você não é competente pra viver na profissão Um repentista ralé que não respeita o colega Um cantador de bodega, botiquim e cabaré Não tá valendo um café e os versos do cidadão Pare com essa ilusão, deixe de lado o repente Você não é competente pra viver na provisão Nossa geração futura tá ficando ameaçada Por gente que não faz nada pra defender a cultura Como essa criatura tem outros que também vão Nessa mesma opinião, mulher muito feia e tão carente Você não é competente pra viver na provisão Você só tem tabulagem que sua cantiga é pouca Com esse barco de boca não dá pra seguir em viagem Pare de falar bobagem, me peça mais instrução Porque bate fanfarrão, sempre falta alguma mente Você não é competente pra viver na provisão Pela arte não faz nada e nem tem uma boa ideia Que vim venganando a plateia com canção e com piada Faz show a preço de nada e diz que ganhou um milhão E a sua situação agora é bem diferente Você não é competente pra viver na provisão É que não é competente pra viver na provisão É que não a liberdade não ainda não é competente para viver na provisão Obrigado.